E aí pessoal, WordApp Zero na área, beleza galera? Seguinte, mano, trazendo hoje novidades sobre o Standoff 2 da atualização 0.4, exatamente. O jogo ainda tá em beta, não lançado, mas quem quiser baixar o link ficará na descrição se você ainda não baixou e não conhece o jogo, entendeu? E aqui, eis uma aparição do novo mapa, o mapa Zona 9, tá galera? Então aqui, como vocês podem ver, parece ser uma base militar, o mapa, ok? E outra informação que temos aí da atualização 0.4 é a introdução de Knife, ou seja, da faquinha. Exatamente, agora teremos faquinha, tá galera? O jogo, os desenvolvedores prometeram atualizações periódicas do Standoff, provavelmente a cada três semanas, mais ou menos, né? Então assim, galera, o jogo ainda tem muito o que amadurecer, tá? Tem muita coisa a ser introduzida, então vai um longo tempo ainda. Aqui podemos ter uma prévia da atualização 0.4, a M16, que também apareceu nos prints que eu passei lá atrás, a faca, possibilidade de adicionar amigos e tal, novo mapa e essa optimização aqui, que eu não sei o que é. Vamos traduzir aqui, deixa eu ver, ó. Novo mapa, beleza. Oclusão dinâmico, ainda não entendi, mas vamos aguardar pra ver o update 0.4 que chegará pra vocês muito em breve. Então como eu disse, eles prometeram atualização a cada três semanas, né? Então desde 11 de maio já se passaram três semanas aproximadamente, então essa atualização já está no forno, tá galera? Lembrando que é o primeiro link da descrição para baixar. No mais é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram dessa notícia, contribua com o like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Tamo junto. Tamo junto, tamo junto. Eu fui.